Salve, salve, rapaziada! E aí, como vocês estão tranquilos, mano? Tô indo lá num casamento agora, mano. Ó a picadilha do moleque. Ó, o cara tá bonitão aí, véi, ó. Isso aí é louco, nem parece que meu quarto é tão bagunçado assim, ó. Rapaziada, eu tô indo lá no casamento do amigo meu, certo? Do Lipei43, ele também tem canal no YouTube aí, mano. E vamos pra lá agora, vou buscar minha namorada ali ainda. Certo? Então, vambora, piscasora. Aí, rapaziada! Bora pro casamento aqui, ó. Amanhã já tá pronta aí. Vamos que vamos. Eu ia mostrar pra fora, mas eu esqueci de filmar. Aí, rapaziada, chegamos aqui, ó. No casamento, ó. Olha que lugar top, mano. Vamos ver se eu acho o BRN por aí. Certo? Que incotinha eu pico. Ó a Fernandinha, que bonitinha. Que linda que ela tá. Não vou levar a câmera lá embaixo, lá, porque, mano... Vou filmar com o celular lá, que é mais fácil. Se não, fica carregando a câmera. Daqui a pouco eu volto aí. Que conversa raro e voar. Cuidaço de um sonho que faz me abrir acordar a tua vida. Ai, ai, ai. Que pensa da sua casa, se desce de bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro o afeto e o paz não vou te faltar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu só quero o leve da vida pra te levar. Ai, 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 ai. E ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Eu vego o低 da vida. Não, 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 alguns momentos. Ai, 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 ai. Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia O que é isso? Primeiramente da noite, vamos receber o casamento, o Filipe, o Filipe. Ae rapaziada, tamo aqui no casamento hein mano, olha o que eu encontrei aqui mano, olha o titio Rex aí. E ai monstrão, ta piscando a parte do freilo. Tamo junto, olha o povo dançando lá atrás. Arregou mano? Arregou? Não. E aí 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 E aí